. Vale. . 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 É isso aí, jáou! Vai! Lefe! Desce! Desce! Lefe! Desce, lefe! Pelo assim, aqui vai acabar! Vai! Daqui a palha! Desce! Chau! Chau! Desce! Chau! Né, palco Marquinhos Marquinhos, bravo, left Bravo, né, palco, left Marquinhos, marquinhos Marquinhos, Marquinhos Marquinhos, né, palco Vai! Desce! Desce! Up! Aqui na frente! Bravo!